Vai! Tava aqui lacrado, tô começando a abrir agora. Um folderzinho. Eu acho que isso daqui é... Equipamento pra upgrade SSD. Bom, e o carregador Lenovo. Bem esquisito, pra falar a verdade, né? Bem esquisito hoje. A entrada dele. Agora eu vou tirar ele da... Olha, tô mostrando aí no espelho. Tirar ele aqui da capinha. Estou sujando o espelho da minha mãe. Ó! Olha! Que isso! É plástico, porém parece que é um laço escovado. Laço escovado. E aqui um pouco meio cinza. Até parecido um pouco com o meu... Dell G15. Vamos abrir?